Vocês começam fazendo perguntas. Eu só queria introduzir meia dúzia de palavras para dizer o seguinte. Esta viagem mostrou aquilo que pode acontecer com o Brasil. Se o Brasil levar a sério o protagonismo internacional que ele pode criar. A nossa visita à China foi extraordinária. Fizemos acordos que somam 50 bilhões de reais. Aqui nos Emirados Árabes fizemos acordos que são 12 bilhões e meio de reais. E o que é mais importante do que a soma do dinheiro é a possibilidade de novos acordos que podem ser feitos. Não apenas do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista digital, do ponto de vista educacional. Porque nós queremos mais estudantes estrangeiros, estudantes no Brasil e mais brasileiros estudantes fora. Para que a gente possa universalizar melhor a nossa política cultural. Eu convidei o Sheikh para visitar o Brasil este ano. Ele disse que vai visitar o Brasil. Porque tem muitos interesses econômicos no Brasil. Eu convidei o presidente Xi Jinping para visitar o Brasil. Eu convidei o presidente Xi Jinping para visitar o Brasil. E há amplas possibilidades de ele também visitar o Brasil. Eu regresso para visitar o Brasil com a certeza de que nós estamos no Brasil. Ou seja, o governo está fazendo aquilo que é sua obrigação. Se abrir para o mundo e, ao mesmo tempo, convencer o mundo a se abrir para o Brasil. E o Brasil tem uma extraordinária vantagem comparativa na relação com outros países. Que é a questão climática. O Brasil tem uma matriz energética muito limpa. O Brasil tem um potencial eórico muito grande. Um potencial de energia solar ainda maior. O Brasil está, em vários estados do Nordeste, trabalhando a questão do hidrogênio verde. E muitos estados do norte-oeste do Brasil estão trabalhando com hidrogênio. Além da nossa política de biodiesel e etanol. Além da biomassa, que são alternativas que o Brasil tem para oferecer ao mundo como parceria de aumentar a capacidade produtiva do Brasil. Além do que, no mês de maio, nós vamos discutir outra vez com os governadores brasileiros. As principais obras de infraestrutura do país. As principais obras de infraestrutura do país. E nós queremos apresentar esse projeto de obras de infraestrutura no país. A outros países. Para que empresários que querem investir tenham opções certas de investimento. Porque o Brasil é um país que tem estabilidade jurídica. Porque o Brasil tem estabilidade jurídica. E vai se transformar num país de estabilidade econômica. E também vai se transformar em um país que tem estabilidade econômica. E somos um governo de muita previsibilidade. E somos um governo de muita previsibilidade. Ou seja, as coisas no Brasil nunca mais acontecerão por acaso. Elas serão planejadas e executadas corretamente. E nós vamos contar com o apoio do Congresso Brasileiro. Daí a importância da presença do Presidente do Senado nessa viagem. A presença do nosso querido líder do governo do Senado. Senado, senador Jacques Wagner. E a presença do nosso querido Jerônimo Governador da Bahia. Que foi o grande premiado nessa viagem aos Emirados Árabes. Eu ainda assumi o compromisso com ele. De que a estrada que liga só o valor a Itaparica. É uma estrada que tem a ponte. É uma ponte de 12 quilômetros. É uma ponte muito cara. E nós vamos precisar de parceiros internacionais para construir a cada ponto. Que vai estabelecer muito o desenvolvimento da Bahia. Por isso que ele, dentre nós, é o que está mais feliz. E ainda trouxe uma camisa do Bahia para entregar ao Sheik. Porque os irmãos têm dois. Dois companheiros aqui que compraram Bahia. E eu estou tentando também. E vocês não querem comprar no público. Mas a Jean já é flamenquista e já quis vender o Flamengo. Ou seja, o Pacheco já quis vender o Atlético Mineiro. Então é muito firme. É melhor se ficar quieto. E deixar aqueles escolhos por conta própria. Bem, vamos ao que interessa as perguntas. Então agora vamos para o ponto. Ok. Eu pedi os pessoales a dizer o nome em sua mídia. Águas. 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 Eu gostaria de falar sobre o seu projeto para mediar. com o seu país para mediar em Rússia-Ukraine. Águas. 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 Porque a defesa da guerra foi tomada por dois países. E agora, por que nós estamos tentando construir? Nós estamos tentando construir um grupo de países que não têm nenhum envolvimento com a guerra, que não querem a guerra, que desejam construir paz no mundo, para conversarmos tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. Mas também nós temos que ter em conta que é preciso conversar também com os Estados Unidos e com a União Europeia. Ou seja, nós precisamos convencer as pessoas de que a paz é a melhor forma para estabelecer qualquer processo de conversação. E eu acho que é isso que nós temos interesse em fazer. Brasil, China. Eu quero envolver outros países da América Latina. Esse assunto eu já conversei com o presidente Biden, já conversei com o chanceler alemão, já conversei com o Macron, já conversei com o presidente da América do Sul. Já conversei com o presidente da América do Sul. E eu acho que é uma tentativa. É uma tentativa que nós vamos fazer, porque, do jeito que está a coisa, a paz está muito difícil. Não é bem. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. A Europa e os Estados Unidos terminam dando uma contribuição para a continuidade dessa guerra. E eu acho que nós temos que sentar em uma mesa e dizer, chega, isso é enough. Vamos conversar, porque a guerra nunca trouxe, nunca dará benefício para a humanidade. E eu fiquei muito feliz com a visita do presidente Macron para conversar com o Xi Jinping. E é muito importante que as pessoas começam a discutir a questão de paz. E todo mundo sabe que eu já propus a criação de uma espécie de G20 da paz. Quando houve a crise econômica de 2008, rapidamente nós criamos o G20 para tentar salvar a economia. Agora é importante criar um outro G20 para acabar com a guerra e estabelecer a paz. e estabelecer a paz. Essa é a minha intenção e eu acho que nós vamos conseguir um intento muito grande. Ontem eu conversei com o Sheikin sobre a guerra. Eu conversei com o Xi Jinping sobre a guerra. E eu acho que nós estamos encontrando um conjunto de pessoas que preferem falar em paz do que em guerra. Eu acho que vai dar certo. E eu acho que nós vamos ter sucesso. Ok, vamos para a Bianca. A Bianca Rottier da Globo, Globo News. A gente está ao vivo e transmitindo a sua entrevista na Corte do Rio. Presidente, obrigada por ter acordado para a gente sempre falar com a gente. A gente está conversando, aliás, desde chegar. E o senhor está muito cansado. Eu gostaria de retomar aquele assunto da extradição do Thiago Brenan, empresário brasileiro, que está aqui nos generalizar a dificuldade de agressão e estupro. Gostaria de saber se o senhor tem detalhes agora sobre aprovação desse pedido de extradição. E se o senhor não reconhece que, mesmo que o senhor não tenha conversado com o presidente sobre o assunto, isso não é um gesto de boa vontade, né, do governo dos Emirados Árabes com o senhor com o Brasil. Muito obrigada. Olha, na verdade, não foi um assunto tratado com sua Alteza, o Sheik Mohamed. Mas eu fiquei sabendo por você quando eu cheguei aqui. E depois eu fiquei sabendo que os Emirados Árabes vão fazer a extradição. Quando ela vai acontecer, é uma questão da justiça, uma questão da polícia. A única coisa que eu sei é que se no mundo existir um milhão de cidadãos como esse, todos merecem ser punidos. Porque não é humanamente aceitável que um brutomão que desse seja uma agressão de mulheres. que ataca mulheres. Eu acho que ele tem um peca. E ele tem que pagar a prática para isso. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar o preço. Não. Ele tem que pagar. Eu quero mais dizer. Bom dia, Sr. Presidente. Nós temos visto o seu movimento como a nação do G7 e as suas propostas novas de se afastar um pouco desse grupo e com outros grupos de países, como o grupo do BRICS, propor uma nova moeda para o comércio internacional. Olha, eu não quero criar um movimento separado do G7. O G7 não depende do Brasil para existir. Aliás, quando o Brasil era a sexta economia do mundo, ele não era convidado como a sexta economia do mundo. Ele era convidado numa espécie de gratidão do país que realizava o G7. Inclusive, você fazeu a reunião do G7 e a segunda, ou a primeira economia do mundo, dependendo do que você é da Lina, não ser convidado. O Putin era convidado até outro dia. Brasil, China, Rússia e Índia eram convidados. O que eu acho é que quando nós criamos o G20, era porque o G7 tinha entendido que ele já não tinha o tamanho necessário para discutir a crise de 2008. O G20 é uma coisa muito mais importante. Participa, além das sete, mais treze economias do mundo. Então, a gente poderia, nesse instante, estar convocando o G20 para discutir a questão da inflação no mundo, para discutir a questão da taxa de juros no mundo, para discutir a questão da violência no mundo, porque a violência é uma coisa muito grave hoje em muitos países do mundo. No Brasil, nós estamos tendo violência nas escolas, em creches, e nós precisamos discutir no G20 como é que a gente vai cuidar dessas plataformas digitais que não têm nenhuma responsabilidade com fake news, com a transmissão de ódio, com verdadeiras práticas terroristas através de uma rede digital que de social tem muito pouco hoje. Então, a minha inquietação é que a gente faça uma reunião estabelecendo uma relação de temas que estão na ordem do dia, a ordem do dia é fortalecer a democracia no mundo, a ordem do dia é respeitar as instituições democráticas, a ordem do dia é acabar com a disseminação do ódio em todos os países através da rede social, a ordem do dia é acabar com a fome no mundo, acabar com a desigualdade, esses temas que eu acho que têm que ser discutidos, senão não vale a pena. Essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. Eu respeito todos os países, respeito todas as reuniões que cada um quiser fazer, respeito a autodeterminação dos povos, mas o que eu quero dizer é que o Brasil tem pensamento próprio, e o Brasil quer voltar a ser um ator protagonista de muita influência, sobretudo nessa questão do clima, e nós queremos discutir com muita profundidade. Porque muitas vezes algumas nações ricas acham que tudo se resolve propondo a criação do fundo. e eu acho que as coisas para se resolver têm que ter atitudes. Até hoje o protocolo de Kyoto não foi assinado por alguns países, até hoje o acordo de Paris não foi cumprido por muitos países, e o que eu estou defendendo na verdade? Estou defendendo uma governança nacional, global, mais forte. As Nações Unidas precisam ter mais gente no Conselho de Segurança. Precisa ter mais representatividade. A realidade política de 45 não é a mesma de 2023. Então nós queremos mais países participando. Nós queremos países da América Latina. Nós queremos países da África. Nós queremos mais países do mundo árabe. Nós queremos a Alemanha. Ou seja, queremos a Índia. Quando você tiver mais representatividade nessa governança global, a gente pode tomar decisão sobre a questão do clima e ela ser obrigada a ser cumprida por todos os países. e não ficar para a decisão do Estado Nacional. É simples. O que nós não podemos é continuar fazendo no meio do século 23, do século 21, aquilo que a gente fazia no meio do século 21. Nós falamos de inovação, 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 inovação. Mas a inovação também estará nos gestos, nas atitudes. E é isso que nós queremos. E eu acho que vamos conseguir. Gente, eu agora tenho uma viagem muito boa. Muito obrigado. Muito obrigado.